Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta A Revolução do Pouquinho Pequenas atitudes provocam grandes transformações De Eduardo Zugaib DVS Editora Narrado por Christopher Araújo Se você quer conquistar o mundo, adora uma mudança E sonha fazer uma revolução na vida que tem hoje Esse livro é pra você! Se você espera muito da vida e exige que ela seja no mínimo excepcional Fabulosa, fenomenal, incrível e sensacional Esse livro é pra você! Se você quer experimentar momentos raros, inéditos Quer viver grandes aventuras e sentir seu coração batendo mais forte Com uma vida repleta de paixão e de significado Esse livro definitivamente é pra você! As linhas que escrevi até aqui, falando da vida que a maioria de nós sonha viver Podem ser resumidas em uma única palavra Extraordinária! Meu amigo Eduardo Zugaib colocou nessas páginas doses extras de carinho, compromisso, inteligência, didática e estratégia Para que você possa pegar tudo aquilo que na sua vida estiver assim, como posso dizer, meio ordinário E colocar um pequeno extra bem na frente Se aplicar as ideias contidas aqui, você vai construir pouquinho a pouquinho Porque é assim que as coisas grandiosas acontecem Uma vida extraordinária Você vai descobrir a importância de começar com aquilo que está mais perto e fácil Mas acima de tudo, vai descobrir a importância de começar Você vai finalmente dar um primeiro e essencial passo em direção a tudo aquilo que vinha adiando até aqui E também vai aprender a persistir mais um pouquinho Todas as vezes que pensar em deixar pra lá aquelas coisas tão importantes Viva a revolução do pouquinho Porque você merece ser um pouquinho mais feliz ainda hoje Ah, e por que eu estou escrevendo esse pouquinho até aqui? Porque eu e o Zugaib somos amigos Uma amizade que começou aos pouquinhos E hoje, posso afirmar, é extraordinária Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você E tenha uma boa história A sua revolução começou No ano que vem, serei mais isso, menos aquilo Farei menos disso e mais daquilo outro Cara, esse ano será o meu ano Você conhece alguém que já disse isso? Aposto que boa parte daquilo que você já prometeu a si mesmo Em todos os dias 31 de dezembro que viveu até aqui Acabou mentalmente engavetado antes do carnaval Acertei? Desconsidere outros dias do ano em que você visualizou necessidades de mudança Engolidas pela rotina logo em seguida E concentre-se apenas nas resoluções de ano novo feitas até aqui Pegue a quantidade de anos que compõe a sua idade E subtraia 5 anos Referentes à sua primeira infância Período no qual os desejos ainda são muito difusos E que justamente por isso fizeram com que você desejasse ganhar de seus pais No Natal, um dinossauro, um disco voador ou algo parecido X é o resultado do tanto de anos que você vem delegando certas atitudes Que se trabalhadas de forma sustentável dia após dia Tornariam mais alcançável aquilo que você considera sua felicidade Da sua maior felicidade Pois não acredito em infelicidade Acredito nas maiores felicidades Que é quando conquistamos nossos objetivos sendo fiéis Ao nosso propósito e nossos valores E nas menores felicidades Que é quando não conquistamos nossos objetivos Porém, nos mantemos fiéis ao nosso propósito e valores Toda conquista que não contenha esse trio de ferro Objetivo, propósito e valores É acidente de percurso E ajuda a explicar o porquê de muitos ganhadores da loteria Ou vencedores de reality shows Terem perdido, em poucos anos, aquilo que ganharam Felizes são aqueles que, ao se verem frente a esses acidentes de percurso Conseguem rapidamente alinhá-los Aos seus propósitos e valores Agregando essa conquista em uma maior felicidade Na prática Fazendo-a encontrar-se com uma revolução Que já vinha acontecendo silenciosamente em suas vidas Mas quantas pessoas você conhece que sejam próximas a você Que já ganharam na loteria Ou foram vencedoras de alguma edição do Big Brother Escreva esse número Presumo que caso o número que você escreveu não seja zero Seja algo possível de se contar em poucos dedos A maioria absoluta das conquistas da vida é construída aos pouquinhos Dos tijolos da casa que você sonha Ao milionário mundo das ações na bolsa Do cigarro que você quer parar de fumar Há um hábito de exercitar-se diariamente Tudo é composto de pouquinhos E uma parte considerável desses pouquinhos A parte imaterial Compõe-se de motivação Motivação é algo subjetivo para muita gente Principalmente quando a condicionamos Apenas a eventos externos Ou decisões alheias Crendo os fortes os suficientes para Na nossa expectativa Transformar-nos em outra pessoa da noite para o dia Abre aspas Se eu mudasse de emprego Com certeza seria muito mais motivado Fecha aspas Se o fulano ou fulana fizer tal coisa Eu serei mais feliz Quando me aposentar Vou viver a vida Quando me formar Vou procurar estágio E por aí vai Quando delegamos as nossas possibilidades De crescimento pessoal Ao tempo Ou as pessoas com quem convivemos Ou pretendemos conviver Deixamos nossa capacidade de mobilização Em modo pausa Correndo o risco de passar uma vida toda Esperando a tal motivação aparecer Motivação é meio Não fim É processo E não resultado Os resultados nos deixam mais ou menos eufóricos Mais ou menos engajados Mas não são a motivação em si Tanto não são Que as reações de duas pessoas Podem ser bem diferentes Diante de um mesmo problema Ou de um resultado ruim Enquanto uma se derrota E desiste Outra sente-se ainda mais desafiada Enquanto uma senta A outra levanta Enquanto uma chora A outra vai vender lenços A base da automotivação Reside na busca de significado Naquilo que fazemos Quando não há significado As relações Pessoa-pessoa Pessoa-trabalho Ou pessoa-ambiente Tornam-se frágeis Senso de propósito Não é algo que surge De forma explosiva Mas sim Que constrói Com as pequenas opções Que fazemos Todos os dias Os pouquinhos Sobre os quais Temos um poder mais forte De decisão E de controle Aquela mudançazinha pequena Assumida A cada novo dia E no panorama da mudança Insights Apenas não são suficientes O insight É a visão da mudança E não a mudança em si Essa precisa ser incorporada No dia a dia Tornando-se um hábito É na força do hábito Que a curva da mudança Ganha força E a revolução acontece Insights É a criatividade Mudança É inovação É possível ser criativo Sem ser inovador Mas impossível ser inovador Sem ser criativo E para ser inovador É preciso insistir Insistir E insistir Os pouquinhos Já conquistados pelo homem Estão em todo lugar Muitos deles Afetam o comportamento coletivo Sem dar-nos conta De que faziam parte Da revolução do pouquinho Tomar banho diariamente Por exemplo É uma mudança Que consolidou-se No século passado Este é o exemplo De um dos pouquinhos Que a humanidade Incorporou Como hábito E que melhorou Fatores como A higiene A saúde O bem-estar E a autoestima Das pessoas E se exatamente hoje Optássemos por Eliminar o banho diário De nossas vidas Dá pra imaginar O estrago Depois de alguns dias Algumas semanas Pense agora Em algo que você sabe Que precisa mudar Aquela mudança Que você considera Crucial E no pouquinho Que você pode fazer Por dia Para caminhar Em direção a ela Visualizar a mudança É a primeira batalha Da revolução do pouquinho Decidir E agir A segunda A terceira batalha Trata-se do compromisso Da continuidade E é exatamente aqui Onde reside o perigo Por tratar-se De pouquinhos apenas Tendemos a ser Autocomplacentes Perdoando Toda a pequena Derrapada Como se ela não fosse Fazer diferença E assim Fumamos Só mais um cigarro Mesmo já tendo Decidido parar de fumar Comemos Só mais um bombom Da caixa Mesmo já tendo Decidido Na semana passada A reduzir o açúcar E principalmente Depois de já ter comido Praticamente a caixa toda Nos permitimos Perder a cabeça Nas mesmas Pequenas situações Conflituosas De sempre Mesmo já tendo Percebido Ou sido avisado Sobre a necessidade De maneirar A nossa agressividade De sermos mais Empáticos Com as pessoas Com quem nos relacionamos E por aí vai Afinal É só um pouquinho Certo? Sim Felizmente E infelizmente O mesmo pouquinho Que ajuda Também põe em risco Toda a conquista Afinal Ninguém tropeça Em montanhas Certo? Ou como diz O outro ditado Deus e o diabo Moram nos detalhes Nas decisões diárias Pequenas E persistentes É que a revolução Acontece Os pontos fracos São trabalhados De forma Tranquila E serena Tornando a mudança Um aprendizado E não apenas Um evento Se uma pessoa Que já carrega O rótulo De mal-humorada Num ambiente De trabalho Chega um dia Feliz da vida Cumprimentando E distribuindo A todos A simpatia E o afeto Que negócio É fazer até então O que pensamos? Como a mudança Não é um interruptor Liga E desliga Atitudes assim Geram Desconfiança Hum O que esse fulano Tá querendo, hein? Até ontem mesmo Estava distribuindo Patadas Em todo mundo Mudanças bruscas Não se validam Pois enfrentam A resistência De algo Que construímos Tijolo A tijolo Aos pouquinhos E que foi assentado Como forte concreto Nossas crenças Aquele mau hábito Que temos E que precisamos Eliminar Ou o bom hábito De que desejamos Conquistar E consolidar Em nossas vidas Entre eles O hábito Da motivação Tornam-se Tornam-se muito Mais atingíveis Quando optamos Pelo pequeno compromisso Diário De mudança Cumprindo Com determinação Sem concessões Sem autossabotagem Para tanto É preciso parar De acreditar Que a mudança Que desejamos Virá a galope Pela decisão De outra pessoa Ou no bilhete De loteria Ou ainda Que se consolidará No dia Primeiro De janeiro Logo após Os frágeis Compromissos De ano novo Que tal Assumir Para si mesmo A revolução Do pouquinho Melhorando um pouquinho A cada dia Após alguns meses Teremos construído Uma verdadeira Revolução Em nossas vidas E esse livro Se presta a isso A chamar a sua atenção Para os muitos Pouquinhos Que podemos melhorar No nosso dia a dia Na busca De uma melhoria Consistente Na eliminação De hábitos De autossabotagem E na assimilação De crenças E modelos mentais Que promovam Atitudes positivas Humanas E principalmente Tornem-se os atores Principais Desse filme Chamado Vida Que hora é comédia Hora é drama Em alguns momentos É aventura E outros suspense E romance E fantasia E ficção E realidade Uma dica de leitura Esse livro Foi escrito Aos pouquinhos Cada capítulo Ou melhor Cada pouquinho Contém um exercício De reflexão Compromisso E ação Para ajudá-lo A criar Antes de mais nada Disposição mental Para encarar A sua própria revolução Mesmo que você Queira lê-lo Do início ao fim Em um processo Único Recomendo que você Faça uma segunda leitura Abrindo-o Aleatoriamente Pode ser que o capítulo Que você lerá Naquele momento Seja exatamente O que está faltando Para transformar Seu dia E mantê-lo firme No propósito De construir A sua revolução Do pouquinho Uma boa revolução Para você Eduardo Zugaib O fim da arte Inferior É agradar O fim da arte Média É elevar O fim da arte Superior É libertar Fernando Pessoa Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar Este audiolivro Completo Acesse Tocalivros .com Ou baixe O aplicativo Da Tocalivros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título Novo Para você Escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima história Até a próxima história